Olá meus amigos que acompanham aqui o canal estamos chegando para mais um vídeo mostrar para vocês uma fazenda também mais uma fazenda e abandonada né a casa abandonada é muito triste ver uma casa abandonada mostrar para vocês pé de frutas pé de coral pé de goiaba vou mostrar aqui um pouquinho para vocês então vem comigo aqui no interior do Paraná portão está aberto vocês vão escutar de fundo musical e pomba também o barulho de vento aqui dos eucaliptos aqui é onde eles estendem a roupa aqui provavelmente é um pé de abacato mas tá sem folha acho que caiu dentro da folha olha o gramado aqui o dono aqui da fazenda ou caseiro plantou com certeza para não ir barro na calçada esse aqui eu não estou distinguindo o pé do que que é mas parece que é daquela pitanga deve ser pitanga que eu não sei bem eu tô lembrado e aqui tem um pé de goiaba é um pé de goiaba só que não tem fruta né tem uns bem fininhos aqui ó olha plantaram dentro de um pneu e aqui a dona da casa plantou essa folhagem no tronco da da goiadeira dá uma tristeza ver a fazenda abandonada aqui né a pessoa foi embora para a cidade e daqui a pouco vou mostrar um pouquinho da casa vai mostrar aqui ó o gramado mais uma graminha aqui e outro pé de goiaba e uma florzinha e uma flor diferente ó várias plantas aqui ó esse aqui é o coral coral é colorau né que eles falam não fala corante olha o pé grande ó o pé de manga com algumas manguinhas vou mostrar para vocês o pé de manga tem algumas manguinhas tem um pé de palmeira e vocês que não são inscritos do canal se inscreva dá seu joinha deixa um comentário para mim mostrar para mim o pé de banana ó coral e aqui a casa do outro ângulo e mostrar o pé de banana para cuidar para não pisar em em força né o arame aqui o arame não sabe onde era amarrado o cão aqui ali o pé de laranja que secou e aí tem um cacho de banana só que ainda não tá granada tem que calar um pouco e vários pé de banana aqui mas aqui tem um cacho um cacho de banana não tá bem granada quem sabe outra vez que eu passar para aqui tinha granada dá para colher né só que a casa do outro ângulo é mais pé de banana e a pomba cantando ele fundo e ali ó acho que é um galinheiro de repente é quando ele espanhar os carneiros para dormir e a energia elétrica e tem mais banana e o outro pé grande de goiaba porém não tem goiaba né na época ainda de goiaba é um grande a alí a bananeira e falei que tem buraco um buraco e mais um cacho de banana e ali outra escondidinho e lá tem outra e aí a pomba cantando Que dó Bora embora O povo Ficou o tanque ali Não tem abelha aqui Um tanque, lavar roupa Um banheiro Olha a casa Não tá mudando ninguém Então é isso meus amigos Mais um vídeo aí pro canal Se não é inscrito, se inscreva Deixe um comentário E dá seu joinha Compartilhe com seus familiares E até o próximo vídeo Se Deus quiser, o tempo tá nublado Previsão é chuva Um ventinho gostoso Nós estamos aqui gravando esse vídeo Pra todos vocês Um abraço, até o próximo vídeo Se Deus quiser